A famosinha do Instagram, que te ignora é minha fã Dentro da nela Fica com nóis, bem de manhã Liga todas as adiões Nóis soca a maconha nela Fala pra caralho, pra quem desacreditou Só solta o tambor que elas não aguentam Ela joga a buceta pra bandido Ela joga a buceta pra bandido Ela joga a buceta pra bandido A famosinha do Instagram, que te ignora é minha fã Fica com nóis, bem de manhã Liga todas as adiões Nóis soca a maconha nela Fala pra caralho, pra quem desacreditou Fala pra caralho, pra quem desacreditou Fala pra caralho, pra quem desacreditou Ela joga a buceta pra bandido Fala pra caralho, pra quem desacreditou Fala pra caralho, pra quem desacreditou